É o Ferro Detona na divulgação, porra! O calor tá aumentando, tá quase 40 graus As vinas tudo de biquíni na praia passando mal Eu vou mandar um papo, então pode, bota fé Esquece o canudinho e vem comer o Ticolé Eu tô querendo o Ticolé Ticolé é muito bom Eu vou comer o Ticolé E no sabor de melancia ela já tá viciada Toma aí, Eduarda, pega aí, Eduarda Toma aí, Eduarda, pega aí, Eduarda Eu tô querendo o Ticolé Ticolé é muito bom Eu vou comer o Ticolé É o Ferro Detona na divulgação, porra! O calor tá aumentando, tá quase 40 graus As vinas tudo de biquíni na praia passando mal Eu vou mandar um papo, então pode, bota fé Esquece o canudinho e vem comer o Ticolé Eu tô querendo o Ticolé Ticolé é muito bom Eu vou comer o Ticolé No sabor de melancia ela já tá viciada Toma aí, Eduarda Toma aí, Eduarda Toma aí, Eduarda Pega a Eduarda Eu tô querendo o Ticolé Ticolé é muito bom Eu vou comer o Ticolé É o Ferro Detona na divulgação, porra!